apresentar rapidamente, a história é um pouco longa, mas basicamente eu sou um perfumista um pouco diferente, porque eu sou um rapaz que detesta perfumes, por isso que eu virei perfumista, eu não consegui usar perfumes durante a minha vida quase inteira, então eu decidi fazer os meus através, eu representava uma marca muito conceituada no mercado de cosméticos, e eu conheci a galera que fazia nos bastidores, e o pessoal me apresentava, ó Celso, você não gosta, provavelmente, dos aditivos, mostraram umas fragrâncias, eu achei incrível, me ensinaram a ser sério, esse serviço da fragrância, com uma base biolcoólica aqui, e vai embora, aí depois de um tempo eu comecei a só sair, eu vi que, eu sempre fui apaixonado por cheiros, mas os perfumes me incomodavam profundamente, então eu percebi que o problema não estava na fragrância, na criação do perfumismo, estava nos aditivos, que não são ruins, tá, mas mesmo que não gostam, e eu pensei, pô, eu não vou fazer um perfume são os aditivos, aí eu comecei a fazer por hobby, de lá pra cá eu não falei mais, a história bem resumida é essa daí, aí depois começou as loucuras de misturar nota com nota, fazer, eu prefiro contar uma história, criar perguntas exclusivas, e se for estar em exemplo, nós ficaríamos por horas aqui, basicamente isso. cara, a Luluzinha acabou de entrar na live também, uma grande querida lá que me segue lá no Instagram, grande abraço pra você, viu, se eu não falei boa noite pra alguém aí, por gentileza, me desculpe, mas boa noite a todos que estão na live assistindo. Bom, pós-apresentações, Celso, a galera veio aqui pra estar atendendo um pouquinho mais do que está acontecendo hoje com o mundo da perfumaria, principalmente da perfumaria design. Bom, então a gente, entre aspas, você selecionou aqui 10 perguntas mais ou menos, a gente vai falar de maneira totalmente aleatória, não foi combinado as perguntas, lembrando, lembrando muito bem disso, né Celso? Não foi combinado as perguntas aqui. Não foi combinado colocar um roteiro, mas decidimos fazer, ah, joga aí, vamos bater no papo. De uma maneira totalmente natural, como se estivesse conversando mesmo, tá? Então assim, quem estiver assistindo a live até o final, vai estar, vai estar tendo um conhecimento muito amplo da perfumaria e está vendo o que está acontecendo hoje com a perfumaria design, que não compensa você estar colocando o seu dinheiro lá, tá? E a gente vai explicar nesta live pra você de uma maneira, claro, mais resumida, quem sabe a gente traga uma segunda parte, uma outra live, né? Se der, né? Claro, porque é difícil a gente se encontrar assim, fazer uma live pra vocês. E vamos destrinchar, Celso. Vamos destrinchar essa perfumaria designer, vamos colocar ela de ponta cabeça aqui e... Bora lá? Eu vou começar fazendo uma pergunta pra você, pode ser? Não, tá. Cara, eu, falando de mim, eu tenho meu canal também aqui no YouTube, falo de perfumaria, principalmente design, não só perfumaria design, falo de perfumaria nacional, importada, indie, todo tipo de perfumaria me interessa, tá? Eu procuro estar buscando o máximo de conhecimento possível pra estar entregando conteúdo pra vocês. E, no meio disso tudo, conheci esse cara aí, o Celso, e gostei muito do trabalho dele, um trabalho bem bacana, que ele faz junto com música, tem várias inspirações com vários músicos. E, o que eu tenho de crítica, a princípio, fazendo a primeira pergunta aqui, Celso, pra você, eu tenho visto, eu trabalho com barbearia, tá? Atendo muitos clientes, principalmente homem, tá? 98% dos clientes são homens, tá? Quando eu vou pra barzinho, eu trabalho perto de uma rua aqui que tem bastante barzinho, eu passo em frente pros barzinhos, sinto o cheiro das pessoas, são tudo cheiros comuns, tá? Um tem um cheiro do outro, não tá tendo exclusividade, a perfumaria designer. Acabou. Não tem, não tem mais, por quê? Primeiro que existe agora, bom, depois a gente vai entrar nesse outro assunto, que é contratipo. Existem vários tipos agora, vários perfumes contratipos, né? Mas vamos falar da descrição de exclusividade. Por que que a perfumaria designer, na sua opinião, Celso, não compensa mais você tá investindo? Explica pra galera aí, por quê? Se a pessoa gostar, compensa o investimento, né? Tem, a perfumaria, acho que todo segmento do mundo é mais subjetivo. Então, a gente vai gostar do design, vai gostar do nosso mando, do ponto antigo, do exclusivo, alguma outra perfumaria de nicho importada. Tem pra todo mundo, nós estamos num país de proporções continentais. Tem pra todo mundo. agora, se a pessoa busca algo mais exclusivo, vou voltar um pouquinho no tempo. Há, quinta anos atrás, você passava no vasinho, sentia o cheiro das pessoas, e você, esse perfume, opa, esse aqui é o cola, aquele vira, esse aqui é o amânico home, você identificava os perfumes. Hoje, não. Ah, isso aqui é mais ou menos da vibe de perfume X, da vibe de perfume Y. Por que se tornaram tão comuns? A grosso modo, basicamente, muitos se tornaram contratipos, entre aspas, dos outros. Por quê? Porque a indústria, ela tem que fazer o que dá certo. Tinha que estar fazendo o perfume. Vou colocar um exemplo bem fixe. Um perfume mais padronizado masculino, meio doce. Vendeu muito bem, ficou hypado, aí fizeram três outros produtos, deu certo, a outra marca lá, vai continuar. E quem estão fazendo isso aí, porque está, não entendo? Se não tivesse a menina, parece um pouco óbvio, mas não é tão óbvio assim. É raciocínio comigo. Eu fiz uma linha de, eu lancei esse ano, 20 perfumes. Desses 25, vendemos muito bem. Que são basicamente os perfumes mais padronizados. Aí, no ano seguinte, eu vou lançar no outro 5. Praticamente parecido. Vai dar muito certo, eu vou continuar. Eu não vou querer me dar. Aí, entra outra questão também. Formulação, reformulação, ou barateação. Ah, vamos diminuir a concentração. aqui, vamos ver se vai dar certo. Porque o caro do perfume não é muita coisa, a não ser a fragrância, o trabalho do perfumista. Então, reduzir a quantidade aqui, deu certo, estou ganhando mais dinheiro. Eu facturei 10 milhões no ano passado, estou faturando 20. A perfumaria, ela vai continuar. Eu brinco muito que o comércio, ele é reflexo dos clientes. Exato. Não tem gente para comprar e tem gente para vender que está tudo certo. Exatamente. Se começarmos a não comprar esses perfumes padronizados, como, por exemplo, a perfumaria de lixo veio muito mercado, vamos colocar de uns 6 anos para cá, já está mudando um pouco. Eu acho que nos próximos anos a perfumaria de design vai dar um de uma mudada. Mas estão muito comuns porque tem gente que estão comprando os perfumes muito comuns. Simples assim. E eu já emendo em outra pergunta. A culpa é das pessoas que estão comprando os perfumes designers hoje, que é um parecido com o outro, ou é culpa da indústria? O que você acha? É mais culpa de quem que você acha? Mas é uma questão de lógica. É uma questão de ciclo. Se eu estou fazendo os perfumes da maneira que eu estou fazendo e estou vendendo e tem gente comprando e tem gente vendendo e está tudo certo. Eu, eu particularmente acho que se você tem algo mais exclusivo, talvez a perfumaria de contratipos nacional designer não seja a melhor opção. Ah, Celso, mas eu não vou para o lixo porque o lixo é muito caro. Pois é. Mas, nós temos perfumaria de lixo que não são caras inacionais. Por que não experimentar essas demais perfumarias?